Lançamento de exclusividade, canal BeatFunk É o canal BeatFunk É o canal BeatFunk E aí Odila Novamente daquele jeitão Que nós tá ligado Pesadão Escuta Traquei pesadão fumando um R.C Tocando Odila no som da nave E acho que o cara encosta, quero em menage Brota e se gosta cola na grade Mais grito do quesito que o normal Mais requerido que a roleta, que o paypal Maluqueira está com as patias para fal Fora o fiapa, ventuxa, bucha do brau E eu descendo na quebrada com a regata do timão A silicone na trajada, o baseadão Fazendo salseira, a revoada dos irmãos Rope de perversa e não cola, cê vacilão Tudo bem, conhece, esposa Nos bico, pesa, até que cê posta Entre sempre e saio, sempre aprendendo com os fatos Sempre aprendendo com o velho ditado Que maloqueiro bom anda sem deixar rastro Pois é, acompanha aí que agora o feed Pra assustar do vius maloca com o fiap Que a cavalona no giro Agora nós tá de esportivo Pois é, acompanha aí que agora o feed Pra assustar do vius maloca com o fiap Que a cavalona no giro Agora nós tá de esportivo O que era pouco eu vim girar O tempo passa, muda a fata Se nós já cansou de chorar Vou folgar em todos os lados Deixa o foguete furar Nos menor tá avançado Chuta no onde passa E ali já pede contato Cê batido no comando Que tinha na radia No giro louco de mal Aventura semanou Vai seguir nossos planos Calculando no pepá Com dólar na baluta No palácio, isso tá normal E hoje nos traz de amor bonito Pois é, quem diria Nós tamo rico Peixão Um camarote do vitri Tasse de 20k de puta e whisky Ela vai jogar na cara Jogando pra cima sua raba Pegou teu que te come gata Fala no ouvido, safá Pois é, acompanha aí que agora o feed Pra te assustar, tu viu os maloca Com fiap, com a cavalona no giro Agora nós tá de esportivo Pois é, acompanha aí que agora o feed Pra te assustar, tu viu os maloca Com fiap, com a cavalona no giro Agora nós tá de esportivo Tranquilinho Novo e conta numa beira Nós é midi, elas gostam Mas tem umas que odeiam Sei que é foda de aceitar O menor de panameira Numa do outro pantamar Numa caçando sereia E sexta-feira O menor parte pro gente Com a camisa do timão Na face, squaring red Puxando a frente com a voz Como que elas não esquecem Nascer na noite é feroz Faz sacota e cava o cheque Não aceita facilitar Quer viver a minha vida Jogado na favela Ninguém dava nada Dois anos depois Tô de novo e na gira Interesseira Não passa perna em malandro Falando que é o trampo Mas já te vi na escândalo Viu nós por aí O disfarce na régua Picada de quebra De nave zera Tu chapa o peão Mas não vai ver Nós conta mais moeda Nem correr pela quebra Com troco pra pegar o busão Hoje no esporte Tô bem mais confortável E na luta do dia a dia Nós se aprimorou Quem torceu contra Eu vou deixando um forte abraço Vai se atacar Quando ver mais um Que o neguinho lançou É que nós tá Bem mais forte na pista Pode falar Cês não botava fé E agora É nós que enforga Contando nota Dias de glória Pois é Acompanha aí que agora O feed pra te sustar Do vius maloca Com fiapica Cavalona no giro Agora nós tá de esportivo Pois é Acompanha aí que agora O feed pra te sustar Do vius maloca Com fiapica Cavalona no giro Agora nós tá de esportivo Cheiroso nos trajes Tocando essa auge Tô na zona norte As cachorra late No alto falante Ouvi do maloqueiragem Muito ouro no barbante No giro na cidade Nos trajes mais bonito Nós fecha camarote Que é os moleque bandido Que estoura no norte E os bico enrustido Se incomoda com a porte Calma aí meu amigo Hoje a inveja sofre Tá tudo sob controle Os progresso ativado A maldade é podre Por isso tô blindado Dentro da evoque Com os fumei lacrado Fogo na smoke Joga fumaça de ice E tentar pacote Nós vai atracar bonito Do jeito que nós queria Sem perdão Pra quem tirou Vai ver nós brilhar No tipo estrela Agora a inveja sofre Ao ver o bonde bigode Com Deus e no cacassote Vou dar um giro na norte Pra ver qual o esquema No beck exala Qualidade subiu pra cabeça Bateu carrinho de pipoca Nas ideias sem leme E é lenha Pois é, pois é, pois é Comédia bota de ré Quero de um praxe Fuma um na favela Com meus irmãos É normal os invejosos Invejar só quem é bom É comum essas bandidas Querem aproximação Pois é, pois é, pois é, pois é Tô geloso Ela é grande de auto pela tira Reluzente no maciço Elas molham a calcinha Milhão na minha conta Sem a moto pela pista Embaçando nada Os paude Tacando o pano Pois é Acompanha aí que agora O feed pra assustar Dove os maloca Confia, pica, cavalona No giro Agora nós tá de esportivo Pois é Acompanha aí que agora O feed pra assustar Dove os maloca Confia, pica, cavalona No giro Agora nós tá de esportivo O feed pra assustar O feed pra assustar Dove os maloca